Fala galera, muito bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal do Equibancada Tricolor. Hoje em ambiente completamente hostil, estou bem longe de casa, mas não poderia deixar de vir aqui fazer esse vídeo para vocês falando principalmente da vitória do São Paulo sobre o Tagéres na quarta-feira que garantiu ao Tricolor a liderança do seu grupo na Libertadores e com isso a vantagem de ter o mando de campo no jogo de volta das oitavas de final, que é de fato uma vantagem bem significativa. Então sem maiores enrolações, vamos começar falando da escalação do São Paulo para o jogo do Tagéres. O Zubeldia optou por colocar em campo um esquema de 4-2-3-1 e aí talvez pela primeira vez na temporada desde que o Zubeldia chegou, até porque o Lucas estava lesionado, ele teve esse desafio de colocar no time titular o Lucas ao lado do Luciano. Eu pessoalmente acho que os dois juntos no time, não é uma tarefa fácil colocar os dois juntos, eu acho que talvez o Zubeldia poderia optar de repente por um losango no meio de campo, colocando ali um tripé de volantes, o Lucas na ponta desse losango e uma dupla de atacantes, sendo por exemplo o Luciano e o Caleri, ou ele poderia optar por um esquema com três zagueiros, dando bastante amplitude e profundidade com os alas, o Lucas também centralizado como um camisa 10 e de novo essa dupla de atacantes, Luciano e Caleri, mas não são esquemas que o Zubeldia parece ter aí uma predileção, ele gosta do 4-2-3-1 que ele vem utilizando e aí fica mais difícil encaixar o Lucas e o Luciano no mesmo time, porque os dois gostam de ocupar aquela faixa central de articulação, como um camisa 10 mesmo do São Paulo. O Zubeldia para poder acomodar os dois nesse jogo especificamente do Tagéres, acabou colocando o Luciano como esse camisa 10, esse meia centralizado por trás do atacante, que no caso foi o Juan, e aí com isso ele desloca o Lucas para a ponta direita. Embora o Zubeldia tenha falado na entrevista pós-jogo que ele enxerga que o Lucas tem capacidade para jogar em qualquer uma dessas três posições da linha de meio, tanto pela direita quanto pela esquerda e também centralizado, que é onde o Lucas já disse que gosta mais de jogar, eu discordo um pouco. Eu acho pessoalmente que o Lucas quando ele vem para uma das pontas, principalmente a ponta direita, em que ele fica bem esnucado ali no cantinho, acaba perdendo um pouco as principais características dele de cortar para o meio, de finalizar, de dar aquele último passe, aquela última arrancada, eu acho que ele na idade que ele está e com as características que ele tem, acaba sendo um sacrifício muito grande você pegar o melhor jogador do time e colocar como um ponta, que a gente sabe que nesse esquema o ponta tem obrigações defensivas também. Então eu tive a oportunidade de estar no Morumbi na quarta-feira assistindo a esse jogo, eu percebi que o Lucas, embora tenha feito uma boa partida no geral, ele fica um pouco subvalorizado, digamos assim, subutilizado pelo potencial que ele tem. Ele tinha a obrigação de voltar para ajudar na composição defensiva e o lado esquerdo do Talheres era o mais perigoso, justamente castigou um pouco ali, principalmente no começo, a dobradinha entre o Lucas e o Igor Vinícius, demoraram um pouco para se encontrar defensivamente, o Talheres criou algumas chances por esse lado e ofensivamente, quando o Lucas recuperava a bola, ele estava muito longe do gol adversário, então demorava para ele conseguir, mesmo com a velocidade e com o arranque que ele tem, chegar próximo do gol. Então acho que isso acaba sendo um pouco de desperdício. É claro que o Luciano vem fazendo excelentes partidas e merece a vaga de titular, é um jogador importantíssimo e super decisivo desde que ele chegou no São Paulo, mas o próprio Zubildia também já tinha falado que ao ver os vídeos do Luciano, desde que ele chegou no São Paulo e a forma como o Luciano faz os gols, ele enxergava o Luciano muito mais como esse segundo atacante do que como um meia. Só que depois de alguns jogos em que ele usou o Luciano como segundo atacante, ele até teve bons desempenhos, agora com a necessidade de acomodar o Lucas e o Luciano no time, ele acabou optando por deslocar o Lucas para a direita e deixar o Luciano centralizado. Então assim, conceitualmente não é a minha forma preferida de colocar os dois, porque como eu disse, o Luciano não rende tanto quanto ele rende como segundo atacante, nessa posição de meia, e o Lucas não rende tanto quanto ele renderia como meia centralizado, sendo deslocado pela direita. Mas o futebol não é essa teoria tão simplista, não é matemática. E aí coincidência ou não, apesar dessa escalação no campo teórico poder ser questionada pelos pontos que eu mencionei aqui, acabou que os dois foram justamente os dois jogadores que fizeram os gols contra o Tajeres. O Lucas abre o placar num pênalti, né? Depois de perder o primeiro, aí volta com o VAR porque o goleiro se adiantou. Ele faz o primeiro gol do São Paulo, abre o placar. E também o Luciano, depois, num golaço no finalzinho do jogo, de fora da área, um chute quase que indefensável, ele amplia o placar e garante os 2x0 para o São Paulo. Eu acho que essa é a beleza do futebol. Então, às vezes, algumas coisas que a gente discute no papel, que pode não ter funcionado muito bem, eu nem acho que os dois fizeram um grande jogo, mas aí, quando você olha o resultado, um gol do Lucas e um gol do Luciano, fica até difícil de questionar a escalação, de questionar a forma como o Zubeldia acomodou os dois em campo. É claro que o meu papel aqui não é olhar simplesmente o resultado, quem fez os gols, e automaticamente me cegar para tudo o que aconteceu ao longo da partida. Eu não vou vir aqui falar, por mais importante que seja um gol, quem fez o gol, e de fato o gol no futebol é algo soberano, é a coisa mais importante que tem no jogo, eu não posso ignorar o que eu vi de não tão certo assim, ou de errado, desde a escalação até a forma como o jogo se desenrolou, só porque, e esse só, entre muitas aspas, só porque esses jogadores fizeram os dois gols. Então, como o São Paulo tem uma sequência muito dura, e vai conviver com esse desafio, de colocar o Lucas e o Luciano juntos no time, e talvez até com o Caleri entrando, que nesse jogo ele ainda não estava 100% à disposição, talvez o Zubeldia tenha que encontrar alternativas, porque se realmente isso não funcionar da forma como ele colocou, existe uma preocupação inclusive física com o Lucas, ele vai ter que encontrar outras alternativas, se ele quiser manter os dois no time, que são dois jogadores fundamentais. Do contrário, se eles continuarem com essa tendência, com esse perfil de ocuparem a mesma faixa no campo, para poder exercerem ali o seu potencial máximo, vai acabar tendo que optar o Zubeldia por um ou por outro, e aí de repente quem perde é o São Paulo, porque os dois têm uma fundamental importância para o time. Saindo um pouco dessa discussão, Lucas e Luciano e a forma de colocar os dois em campo, e analisando mais o conjunto do São Paulo, tanto coletivamente quanto individualmente, eu acho que mais uma vez a defesa do São Paulo como um todo fez uma partida muito boa, o Rafael não foi tão acionado, mas quando ele precisou ele estava ali, muito seguro como sempre, uma peça chave para essa boa fase do São Paulo desde o ano passado. O Igor Vinícius e o Elton acho que fizeram um bom jogo, melhor dizendo, os dois têm sim algumas deficiências em um ou outro lance, mas no geral acho que foram muito bem, e aí eu tenho que tirar o chapéu mais uma vez para a nossa dupla de zaga. O Erboleda e o Alan Franco fizeram mais uma excelente partida, muito seguros, muito sólidos, muito consistentes. O Alan Franco, de novo, causa muita surpresa o fato de ele não ter sido utilizado pelo Carpini, porque ali pelo lado esquerdo ele realmente está dominando a posição. O Erboleda é um pouco chovendo molhado, raramente faz uma partida abaixo, então a dupla de zaga, como encaixou com o Zubeldia, vem proporcionando ao São Paulo essa possibilidade de tomar poucos gols, e com isso naturalmente o time sempre se aproxima mais da vitória. Passando para a linha de meio de campo, o Bobadilha foi o único que eu achei que ainda ficou um pouco perdido, é uma posição nova para ele ali atuar, principalmente do lado do Alisson, mas o Alisson sem comentários o tanto que esse cara está jogando bola no São Paulo desde que ele foi reinventado pelo Dorival Júnior na posição de volante. Olhando do estádio, eu já tive a oportunidade de ver o Alisson no estádio várias vezes, é impressionante o tanto que ele corre a todo momento, o jogo inteiro, tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva. Se o Alisson já vinha jogando muito bem como um segundo volante do lado do Papo Blumaia, agora com um primeiro volante parece que ele progrediu ainda mais. E como eu disse, é impressionante a entrega que ele tem, a qualidade que ele tem com e sem a bola, e não vai demorar muito tempo para ele ganhar cada vez mais destaque, como o Zubeldia, no São Paulo como um todo, e até saindo um pouco ali dos campos de dentro do Morumbi, de dentro do Brasil, eu acho que o Alisson vai começar a ser olhado com muito carinho, e muito respeito pelo tanto que ele está jogando. Além do Alisson, eu tenho que falar sobre o Nestor, que também é um cara que a gente sempre fala aqui, que viveu altos e baixos no São Paulo, foi o grande herói do nosso título da final do ano passado na Copa do Brasil, e o Nestor mais uma vez fez um jogo muito bom. Se não foi um jogo brilhante, eu convido vocês a olharem o lance inteiro do primeiro gol do São Paulo, quando ele consegue aquele pênalti. O Nestor sai lá da frente, ele volta o campo inteiro para dar um combate no jogador do Tagérez, ele consegue roubar a bola, e ele mesmo liga aquele contra-ataque que ele vai conduzindo a bola até sofrer o pênalti. Ou seja, só esse lance, sem contar todo o resto, já mostra, já comprova como o Nestor é um jogador extremamente importante para o São Paulo. E mostra também como a gente, como torcedor, às vezes tem que ter essa paciência mesmo com o pessoal de Cotia. Os meninos sobem, é uma fogueira subir no time do São Paulo, principalmente em uma época em que a gente não vinha ganhando muita coisa, e aí a torcida teve momentos de desgaste ali, de xingar o Nestor, etc., e conseguiu dar a volta por cima, e olha o tamanho que o Nestor vem se tornando, e acho que ainda tem potencial para crescer ainda mais, e ser ainda mais importante para o elenco. Destaco muito essa partida do Nestor também, que foi um dos responsáveis, correu muito o jogo inteiro ali junto com o Alisson, para viabilizar, inclusive, essa trinca ali na frente, com o Juan, o Luciano e o Lucas. E por falar em Juan, para finalizar, mais uma vez o menino titular de um jogo de Libertadores decisivo para o São Paulo, mostrou muita personalidade, ele que já havia feito um gol contra o Águia de Marabá, que foi anulado, depois seria o 3x0, a torcida gritou o nome dele, beijou o escudo, aquela coisa toda, e agora, novamente, na hora que ele foi substituído pelo Caleri, que inclusive, abre parênteses, entrou muito bem, protegeu bem a bola, conseguiu fazer o São Paulo retomar um pouco o controle do jogo, que tinha perdido um pouquinho naquele momento, e fecha parênteses, o Juan de novo, quando ele foi substituído, a torcida no estádio, ensaiou ali um canto de Juan, dando apoio para o menino, ele agradeceu muito, então acho que ele está, aos poucos, conseguindo essa confiança, não só do Zubeldia, que claramente já demonstrou que vai usar o Juan, mas também da torcida, o que é de fundamental importância para ele ter essa sequência, e conseguir ganhar mais destaque, e mais importância dentro do time. E por falar no Juan, mais uma vez, o Juan que já tinha feito um jogo bom, contra o Águia de Marabá, e fez ali no finalzinho, o terceiro gol, que acabou sendo anulado, mais uma vez, na hora que ele vai ser substituído pelo Caleri, ele teve muita entrega, mostrou muita personalidade, um jogo decisivo de Libertadores, com o estádio lotado, quando ele foi substituído pelo Caleri, que aliás, entrou também muito bem, é uma excelente notícia, a volta do Caleri de lesão, o Juan novamente foi aplaudido pelo estádio, a torcida gritou o nome dele, então acho que aos poucos, ele vai ganhando essa confiança, que é necessária para o processo de amadurecimento dele, e acho que o Juan sim, tomara que o São Paulo consiga renovar, as conversas já estão em andamento, em um estágio bem avançado, diferentemente do Wellington, tomara que o São Paulo consiga renovar com o Juan, porque ele só tem 22 anos, teve muito potencial na base, e acho que com essa sintonia, entre o Juan e a torcida, depositando confiança nele, acho que ele tem tudo para crescer, e se tornar cada vez mais um jogador útil, e importante para o elenco do São Paulo. Bom, e pensando na sequência, o São Paulo entra em campo, contra o Cruzeiro pelo Brasileiro, um jogo muito importante, para a gente consolidar a nossa boa fase, permanecer lá no topo da tabela, que como eu sempre falo, é algo que não acontecia nos últimos anos, o São Paulo vinha sofrendo bastante no Brasileiro, então é importante permanecer lá em cima da tabela. Vamos ver como o Zubildia vai escalar o time para esse jogo, porque é verdade que o campeonato estava paralisado, e a gente não está mais naquela maratona maluca, de jogos um atrás do outro, mas ele mesmo já indicou na coletiva, depois do jogo contra o Tagéres, falando especificamente do Lucas, que é preciso ter cuidado com alguns jogadores, na parte física, o São Paulo vem aos poucos esvaziando o DM, e isso vai ser muito bom para o Zubildia conseguir colocar ali sua filosofia, ter mais alternativas, mais opções de rodagem de elenco. Falando nisso, inclusive, uma boa notícia é que o Ellington Rato já está treinando com o grupo, não sei se já vai ser relacionado contra o Cruzeiro, a gente não tem essa informação ainda, mas possivelmente deve retornar muito em breve para os relacionados, e para jogar é só readquirir a forma física, e com isso o Zubildia ganha também mais uma opção pelo lado direito ali, para de repente voltar o Lucas para o meio, colocar uma dupla de ataque, o Rato faz muito bem essa recomposição, então mais uma notícia muito boa para o São Paulo. Bom pessoal, é isso, esse foi mais um Papo 10 aqui pelo canal, se você ainda não está inscrito, se inscreve aí, fortalece o nosso trabalho, semana que vem a gente está junto de novo, vamos São Paulo, e um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho